Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre aristocracia e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de Aristocracia Substantivo feminino Organização sociopolítica que, se baseando nos privilégios de uma classe social, é composta por pessoas nobres que monopolizam o poder, normalmente, garantido por herança. A reunião de pessoas nobres que detêm esse poder e ou privilégios, nobreza ou fidalguia. Sinônimos de Aristocracia Aristocracia é sinônimo de casta, fidalguia, nobreza, nata. Definição de Aristocracia Classe gramatical, substantivo feminino Plural, aristocracias E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. 2 5 7 6 8 7 8 10 9 10 10 An 11 12 11 Obrigado.